Olha aqui velho, a gente tá aqui com derrante primal velho Mentira! Isso mesmo velho, tá ligado? Não tem aquele facaio primal velho? Eu não sei Que é o facaio de tipos antigos Estamos aqui com derrante primal meu velho Aqui, aqui o cabelo não usa pistola nem arma não Aqui é no arco e flecha meu velho Aqui ó, se li... Ah não vou pôr esse aqui não, peraí, errei Burro! É isso aqui velho, acabou usado isso aqui ó Ó, aqui ó Ó galera, tem um carro lá aqui ó Oxe, esse carro tá olhando pra mim Oxe, esse carro tá olhando pra mim velho Porra, é pra não olhar pra mim velho Bora lá né, bora caçar aqui um enviado aqui Um encerro aqui pra não ir ameaçado hein Vamos abaixadinho né Abaixadinho Ó, tem que ir assim velho Primeira regra de caça no derrante primal velho É isso aqui ó, o cabelo tem que ir abaixadinho ó Abaixadinho Os cabelo não vê o cabo Eita, não, peraí, ó Quando o olho tá derrante É porque os bichos tão vendo o cabo hein Então bora lá, bora ver se a gente tá achando um bicho aqui na mata hein Olha, até aumentei a furtividade velho Olha aí ó, já tá, já comecei manjando já velho Hehehe Ó, por enquanto nada A few moments later Oxi, venus Com a onça no meio da mata Ó, tem um bicho ali ó Aqui dali é o que velho, tô vendo um bicho ali hein Caralho, uma onça velho, vamos pegar hein Ó, tá ali ó, bora lá, ó, ó Eita, lá vem o bicho Olha o tamanho do bicho vindo moleque Olha o bicho É não Aí velho, aí ó Olha, abatemos o bicho velho Abatemos o bicho aí velho Nosso primeiro bicho aí do dia ó Oxi, tem um, oxi, tem um servo aqui já, opa Tá muito difícil velho, muito difícil de achar um bicho por aqui Até agora só achei que ele tenta de sabre Olha o tamanho do monstro Olha lá, olha lá, cara, olha lá, olha lá Olha lá velho, espantei velho Otário Olha galera, olha o bichinho ali velho Ô bicho, olha a galhada do bicho Que galhada bonita ó Ó, ó Agora ó, quer ver? Se liga velho, se liga ó Caralho, errei Ah velho, mas matou Foi da espinha, alegei o bicho ó Quero pegar a dor hein, vai ser essa ali mesmo velho Ó, deixa ele parar Deixa ele parar ó Deixa ele parar Ó, esse ali tem uma galhada bonita hein Ó, ó, ó Se liga, se liga Oxi, só atingi nas costas e... Ah, só na espinha velho Só para alejar os bichos mesmo Caralho sim, já matei dois hein Ó a furtividade aumentando Ó a furtividade aumentando velho Ó lá, ó lá Opa, olha aqui o bicho bonitão Ó a galhada do bicho Olha a galhada dele aí Ó o tamanho Ó a galhada grande ó Caralho, vou pegar a galhada dele aqui ó Oxi, olha o valor do bicho aí ó Dois contos, bicho vala ó Galera, se liga só no meu cachorro véi Ó aí véi Véi que um cachorro desse aqui véi O serro não tem chance véi O bicho já pula torando as pernas do bicho véi Tá o tamanho do garoto véi Boa lá véi, boa lá aí cachorrão da porra véi Isso aqui ó Ó o tamanho do bicho véi Parece um burro dele Caralho Se liga véi Opa, tô vindo Eita porra véi Ó Olha a galhada Galera, olha a galhada daquele bicho ali véi Se liga Vai ser ele mesmo hein Ó Toma aí ó Ó Ó Ó Cara que mentira véi Eu mirei na cara do bicho véi Só pega os pés aqui A flecha A flecha puxa para as costas véi Eita véi Outro bichão aqui ó Ó galera Vou mirar na cara Depois você vê que eu tô mirando na cara Ó Ó Olha aí véi Cês tão vendo isso véi Cês tão vendo isso Isso é mentira véi Tá puxando véi Para as costas Eu mirei na cara véi Mas é assim mesmo O jogo O jogo é Olha véi Peguei dois bichão hein Bora ver o bichão que eu peguei Da cara hein Se liga véi Parece um varal do Caralho Aqui ó Dois contos A galhada fraca é essa Só vale dois contos véi A galhada desse bicho que eu pego Mó galhada bonita véi Parece que raiva o ar Parece uma asa de moncego véi E é isso aí Vamos nessa aqui Mostrar a vocês aqui Um pouco da caça do jogo Do jogo de Skyrim Que é uma caça Eu acho bem legal A caça do Skyrim Se você gostou desse vídeo Não se esquece de deixar aqui Like Tô indo nessa aí Fanta abraço pra todos É nóis Valeu hein Ó meu cachorrão ali ó Cara o bicho é bruto né Caralho Vou nessa aí Valeu Valeu aí vocês aí E aí E aí